Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Na Mira do Trader, procurei começar a gravação um pouquinho mais cedo para seguir a tradição, pegar o pregão mais em funcionamento, conseguir ver alguma coisa mais dinâmica, é por isso que é o Na Mira do Trader, ele é um pouquinho diferente do Radar, sempre que possível eu gravo mais cedo. Espero que todos tenham tido um bom final de semana, hoje tivemos vencimento de opções sobre ações, na quarta-feira teremos vencimento do índice futuro, contrato cheio e domine. Se você puder deixar o seu like, compartilhar o vídeo e falar do canal para o pessoal que você conhece, que gosta da bolsa, principalmente quem tem foco swing trade, eu fico muito grato, participe da área de comentários, você é muito bem-vindo. Pessoal, quem quiser ter contato comigo de manhã, basta assinar o cenário, o nome e e-mail aqui na home do site toptraders.com.br, tanto no site como na parte alta do YouTube, você consegue acessar o Seja Bem Vindo à Bolsa, ideal para investidores iniciantes e de nível intermediário, fala inclusive de imposto de renda, um assunto pertinente no momento. Aqui nós temos as bolsas americanas em etapa final, daqui menos de 10 minutos elas encerrarão o pregão de hoje, segunda-feira, 15 de abril de 2019, eu vos falo às 16 e 51 minutos e nós temos o EWZ na contramão subindo lá em Nova York e o petróleo caindo 0,63. O ouro em queda é um sinal de algum apetite ao risco, mas as bolsas americanas estão corrigindo dentro de um processo já esperado. A seguir nós temos as nossas lindas, belas e saltitantes criptomoedas, que tem um pregão morno de leve queda. Veremos o que os gráficos têm para nos dizer. E aqui falando um pouco do fluxo, eu gosto de fluxo, fundamentos e gráficos, é nesse tripé que o meu método é baseado, filosofia top traders. Semana passada eles trabalharam evidentemente aqui na venda, saindo de R$ 65,373 para R$ 7,3016, porém, entretanto, todavia, na sexta-feira eles trabalharam comprados em aproximadamente 2 mil contratos, reduzindo de R$ 75.048 para R$ 7,3016. No mercado de ações está um verdadeiro samba rock aqui, até o dia 10 estavam vendidos em R$ 189.335.000. Então veremos aqui no link da Bovespa o que eles fizeram no dia 11 passado. Lembrando que no mercado de ações ou mercado à vista, a B3, chamar de Bovespa, é coisa de velho, né? Eu tô com quarentão já, então agora é B3, né? Bolsa Brasil Balcão. Brasil Bolsa Balcão. Então dá pra gente ver aqui no site da B3. O pessoal mais velho não fala quando vai fazer uma denúncia, não fala que vai dar parte, pessoal? Não chama o RG de identidade? Então, a pessoa que é mais velha chama a B3 também de Bovespa. Eu lembro que eu tava falando com o tio meu outro dia, quando vai fazer uma denúncia, um BO é da parte. Aí tem identidade, né? Que é o RG, pra quem não sabe. Pessoa quando mora junto e não é casado, é amigado e por aí vai. Então, RG, 52.500.908 menos saldo de venda, 53.215. Top Traders também é cultura, 601. Então estão vendidos em 714.693.000, quer dizer, estão com o pé no acelerador, tocando o terror. Foram responsáveis direto pela queda da semana passada. Ok? Falando um pouco aqui das bolsas Europa e Ásia, né? Hoje tá toda essa história do Paulo Guedes com Bolsonaro, CCJ. China 0,34 de queda, FTSE de lado, Alemanha leve alta de lado também. Na bolsa da China é uma correção já esperada, eu considero absolutamente normal, porque foi fechado um gap que vocês já sabem aqui, né? Estava aberto já há muito tempo, desde o dia... Ou como dizem algum, Deus do, né? Deus do dia 23 do 3. Então, desde 23 do 3 estava aberto. E perdeu uma região de topo duplo aqui, que poderia ter sido suporte e não foi. Uma correção normal, acho que tá aproximando de média desse topo aqui na região de 3, 130. Um movimento corretivo dentro da tendência. É uma correção um pouquinho mais aguda, digamos que é um filhote entre correção no tempo e no preço. Aqui o índice FTSE, que é a bolsa de Londres, é uma correção no tempo, né? Você vê que mergulha muito pouco, então uma tendência de alta plena, depois de uma forte sequência de compras. E aí, quando a gente vai pra bolsa de Frankfurt, onde começou uma história na bolsa de valores, eu fui lá quando era estudante de engenharia, mas lá eu conheci o mercado financeiro. Nós estamos entre um topo duplo, nessa região de 12.030, 12.040, e um pivô de alta, acima disso um baita de um pivô, pode fazer um topo duplo. Não acredito que o eixo seja rompido aqui na região de 11.830, porque tem um topo junto aqui, tem boca de gap. E é isso. Lembrando que hoje vem o vencimento de opções, na quarta-feira do índice, semana de feriado, a gente deve ter negócios bastante agitados durante o período. Trazendo aqui os gráficos. Vê alguma coisa pra mim aqui no Broadcast. Hora do mercado. Juros fecham em queda e perto das mínimas, com fala de mais expectativa por CCJ. Juros em baixa, dólar em baixa, geralmente é sinal de bolsa em queda e tal. De bolsa em alta. Juros e dólar em baixa, geralmente entra fluxo, a bolsa sobe. O Cartesian fechou do nada, daí eu tô tentando abrir, ele fechou o meu site aqui, que legal. Então vamos aos gráficos aqui. Softwares, lá lá lá. Então vamos estudar criptomoedas, EWZ, petróleo e bolsas americanas. Começar pelo EWZ hoje. Pessoal, EWZ, tá mais fácil o Corinthians fazer um gol em clássico do que a gente fazer uma leitura do EWZ. Mas coisa de ser campeão de novo, né? Eu não dei meu palpite, mas eu acho que domingo vai ser 1x0 o Corinthians campeão. E eu vou falar a verdade, só tem ingresso pro setor oeste. O setor oeste, você tem que pegar um ônibus. Quando você estaciona o carro, sai do metrô. Porque uma vez eu fui com o meu filho, você anda, anda, fala, acho que tá errado, né? Aí você repensa a tua vida, acha que tá perdido, aí chega num escadão. Aí você sobe, aí anda, 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 aí você chega lá, as panturrilhas, se alguém der um toque, dá três dias de câimbra. Então eu não vou não, isso daí a gente vai ver em casa, fazer um churrasquinho e ver em casa. Inclusive é tão monótono ver o Corinthians ser campeão sempre, que eu acho que eu vou arrumar um segundo time pra torcer e tal. Pessoal, brincadeiras à parte. O São Paulo é um grande time, inclusive o Lisieiro não jogou, mas joga... O pessoal fala que Paquetá joga a bola, aquele Lisieiro de São Paulo é um craque que surge a cada dez anos. Aí joga muito, muito, muito garoto. E tem um zagueiro no Santos também, o Gustavo Henrique, que joga muito, muito, muito. Tá acabando o contrato agora, tomara que o Corinthians saiba, vai lá e contrate ele. Muito, muito, garoto joga demais, meu filho jogou na base, então quando eu falar de jogador aqui, e quando eu falo que o Júnior Urso joga mais que o Casemira, eu não tô brincando não. Indo ao trabalho que a gente veio fazer aqui, mas brincadeiras à parte, pessoal, tem um ponto chave no EWZ. Dá uma olhada aqui, ó, eu tenho um topo, marcado dia 16 de novembro, 40,62. Aí depois eu tenho um topo dia 3 de dezembro, 47,6. Aí eu tenho um fundo, marcado dia 7 de março, 47,4. Eu tenho um fundo aqui, marcado a 49,8. E o mercado tá por aqui. Então eu tenho um ponto marcado uma, duas, três, quatro vezes. E o mercado tá lutando nessa região. Se ela for rompida, é positivo. Professor, o que você acha que vai ser? Eu acho que vai subir. Eu acho que vai romper os 41, digamos assim. E vai subir, porque hoje nós temos o padrão que é a ave migratória. Então é o que eu acho. Mas não tá fácil. E aí, quando a gente parte para o petróleo, crude oil, o WTI, a gente vê uma correção dentro de uma tendência. Tem esse lance do diesel aí que tá sendo discutido. Eu acho que poucas vezes nós tivemos tantos comentários aí no site. E era justamente isso que eu queria, trazer o pessoal para o debate. O brasileiro tem que discutir mais, fazer o outro refletir, indagar. Tudo com educação, com alto nível. Quando forem discutir comigo, bom dia, boa tarde, boa noite. São bem-vindos, né? Pra gente começar bem. E eu acho que o grande erro do Bolsonaro foi não ter consultado o Paulo Guedes e o assunto foi definido na terça, foi divulgado na quinta-noite, impactando na sexta. Hoje, vencimento de opções, quarta de índice. Isso já dá margem para várias possibilidades. Então, essa que é a minha visão. No petróleo, temos topos e fundos ascendentes. Normal, poderia vir até a média no meio a dois aqui, que não muda nada, mas tá muito forte. Não sei se vem. Falando do Brent, negociado na Ice, correção também. Poderia vir na média no 70, sem mudar em nada a configuração autista, plenamente compradora, realização de lucros, oportunidade para players que ficaram de fora. Aí, falando de bolsas americanas, que estão fechando nesse momento. Na verdade, aqui no Dow Jones, nós temos sempre gráficos meio amalucados, com gaps, fazendo desenhos complexos, mas tendendo a alta. Tem um triângulo rompido, é uma espécie de oco aqui também. Esse gap, se for preenchido, eu acho que vai atrair a compra fortemente. Nós temos alguns topos anteriores. Se a gente olhar o EWZ, pessoal, negociado em Nova York, é um ETF. Ele dá margem para a gente imaginar aqui um ombro, cabeça e um segundo ombro em formação. Tem essa hipótese também. Se a gente for para o gráfico do S&P futuro, que eu gosto de estudar, é uma tendência de alta plena, não consegue nem corrigir no tempo. Então, o mercado, em geral, ele é comprador aqui no exterior. E aqui no Brasil está atrasado. Um pouquinho de ajuste que a gente tenha no cenário político, eu acho que a coisa vai. E nós tínhamos um gap aqui exatamente a 7,625 e hoje bateu 7,636. Fechou finalmente esse gap no índice Nasdaq. Mesmo assim, não demonstra. Tudo bem, tem um enforcado ali, mas não é um sinal de queda nem nada. Então, é isso que eu vejo. Falando de criptomoedas, que a gente gosta sempre de estudar também, aqui o Bitcoin, lembrando que no final de semana sempre acontece umas coisas meio malucas, dessa vez não. O Bitcoin talvez a 4,800 aqui na média fique interessante. Tem um 4,834, tem a média aqui. Só que é o seguinte também, na perda de 4,934 ele faz um pivô de baixa. Talvez um rompimento falso do pivô, um pouco abaixo da média, pode ser um ponto interessante. Então, as criptomoedas podem dar um sinal de compra bacana ao longo da semana, eu acho. No caso do Bitcoin Cash, veio bem perto da média, só que subiu, só que não. E agora deixa uma sombra superior. Se eu estivesse comprado de curtíssimo, eu colocaria stop intraday abaixo da mínima de hoje, 2,88. Essa sombra superior pode trazer alguma correção, eu acho que se corrigir, eles corrigiriam de forma generalizada. No caso do Litecoin, uma pancada mais forte para baixo. Caso exista uma perda de 75,536, pode acelerar bastante, porque a barra de hoje varre a de ontem. E aí faria um pivô de baixa também. O momento das criptomoedas é observar para dar aquele bote dos felinos e pegar descontado, na minha opinião. E o Ether, o movimento técnico, perdeu o topo anterior a 170, perdeu o outro topo a 167, já está perdendo a média. Significa que nós temos um pivô de baixa, enquanto abaixo de 160. E pode ter mais correção, trazendo preços mais descontados, justificando uma entrada completa e mais agressiva. Falando dos ativos fixos que estão fechando nesse momento, na verdade nós temos aqui praticamente todas as ações em leilão. A Leila Grande, que é o leilão. Nenhuma saiu de leilão com a sessão de show 3. Mas a ideia é justamente essa, pegar o pregão aí no frigir dos ovos. Então antes do... A gente vai ter os destaques do dia, eu vou falar de BR Foods e Gafis. É pedido do YouTube, Detex, Rail 3, Crot, CVC e Unipar. Então como está correndo aqui, eu vou falar do dólar. E aí depois eu parto para as ações. Mas o WDOK19, que é o contrato que a gente está estudando agora no mês de abril. Então o que eu acho do dólar? Eu acho que o dólar vai baixar ali para 3,850. Ele vai perder levemente as médias e testar essa LTA de novo. Aí aqui, eu acho que ele vai perder e ele vai vir aqui. No 3,820. É a minha leitura. Eu acho que vai entrar algum fluxo. Eu não duvidaria do dólar tocar aqui 3,803, 3,814 ao longo da semana. É isso que eu penso. Vamos dar uma olhadinha no intradê do dólar. Faz tempo que a gente não olha, né? Então... Seria isso daqui, um ombro, cabeça a ombro. Canecline do 3,865, mais ou menos nesse modelo, né? Como diz lá em Goiânia. Então vamos pegar as ações aqui. Elas estão fechando, né? De repente no leilão tem alguma... O que é o leilão, pessoal? Por exemplo, aqui, além de ser a leila grande, né? Se eu pego aqui a Petro 4, entram ordens de compra e de venda para formar um preço único de fechamento no mercado regular. Então, o último negócio é R$16,54, foi R$25,93. Aqui é um livro de ofertas com compradores do lado esquerdo e vendedores do lado direito. O preço médio formaria-se, nesse momento, como sendo R$25,85, né? O que eu tenho aqui na Petro? Eu acho que é o maior volume de todos os tempos para um ativo. Nós temos uma pinça de fundo, que é um padrão, muitas vezes, de uma compra mais ousada, né? Professor, você compraria Petrobras hoje? Eu acho que eu compraria sim, pessoal, se eu tivesse de olho na ação. Sabe por que eu acho? Eu não tenho certeza? Eu acho porque tem uma pinça, né? Deixa eu ver se tem um gap aqui, R$25,17, R$25,23. Se tivesse fechado esse gap, eu compraria com um pouco mais de convicção. Mas é uma pinça. E agora, por exemplo, o que eu faria? Eu colocaria uma ordem de start a R$26,25. Por quê? R$26,22 é o fundo anterior, R$26,25 eu superaria em R$0,03 esse fundo anterior. Seria a minha estratégia. Colocaria uma ordem start. É isso que eu faria em Petrobras. Assim que eu trabalharia com papel. E ela continua no leilão. No caso da Vale, que está em leilão também, Vale 3. Compradores e vendedores mandam ordem e saiam preço só para todo mundo. A Vale, ela está entre a cruz e a espada, porque ela está abaixo de uma LTA, só que a sombra, o corpo não. Isso, para mim, é um sinal de uma compra ousada. Porque aí você coloca o stop abaixo da mínima de hoje, R$57,8. Em fechamento, parece que tem um mini W que vai jogar a Vale de R$53,39. E é isso. Eu vejo uma inclinação de alta, os metais podem estar corrigindo um dia ou outro, mas eles têm uma trajetória ascendente. Então, o último negócio, R$51,58, ela estaria fechando nesse momento. O tal do gerúndio, ela fecharia R$51,32. Aqui a Vale, deixando uma sombra inferior. Vamos ver se a Petro já fechou. Ou alguns chamam de Petri, alguns chamam a Petro de Petri 4. Não é totalmente errado, está em leilão ainda, um leilão. R$17,8 ainda não fecharam e é isso. Falando de Banco do Brasil, vamos ver se a BB, a S3, ainda está em leilão. Não, essa daqui já fechou. R$17,07. Banco do Brasil é um caso importante, por quê? É uma compra ousada, é. Porque está num suporte R$46,40. Foi um ponto de inflexão no começo do ano, depois gerou um bom repique aqui em março. A gente tem uma espécie de uma pinça aqui também na região. Então, um ponto importante, né? No caso de Bradesco, eu acho que esse oco, ombro, cabeça, ombro invertido, esse oco aí, ele é válido. Ele faz sentido. Deixa eu colocar esse ombro aqui. Eu vou deixá-lo pontilhado para não atrapalhar a nossa leitura de alguma forma. É um oco, por informação, um sinal de pinça aqui também, quando as mínimas estão muito próximas, ou seja, né? A mínima do dia 12 de 34,61. De hoje, 34,57. E, no caso de YouTube, não tem exatamente um oco, mas ela cumpriu um M que nós tínhamos adiantado aqui, né? Se fizesse um topo duplo na região de 34,65, ela viria aqui no 32,63. Ela bateu 32,65 na sexta, né? E hoje, 32,64 é uma possível pinça aqui também, né? Então, convencimento de opções, coisa e tal. Eu concordo que tem aqui um triângulo rompido, mas se ela começar a trabalhar acima de 33,17 e fechar, já vai atrair compradores, assim como sangue atrai tubarões. Certo? Falar dos destaques do dia, BRF, BRFS3. Eu estava vendo essa ação hoje, até conversando com um aluno. Eu não tenho ex-alunos, eu tenho alunos. Ela tinha uma simetria em V no semanal, o alvo era 25,33 e ela superou. Você pode colocar stop abaixo disso. Quando a gente traz para o gráfico diário, então ela não é mais a bela adormecida, né? Ela acordou. Ela acordou. Agora é o momento, é agora de comprar? Putz, não, né pessoal? O momento bom era aqui, quando ela corrigiu até a média, né? Então ela fechou esses gaps. A gente pode apagar para não gerar confusão no gráfico. E ela, e é isso, ela tinha um objetivo que é swing trader de curtíssimo, 26,50 é alvo. Hoje ela bateu 26,44 e eu venderia. Mas stop, stop, stop. Poderia estopar abaixo de 25,55 ou até de 25,33. Seria algo mais técnico se houver a perda aqui do objetivo do V anterior. Isso aqui nada mais foi que o Mastro Bandeira, né? Aí a compra é na média, que se houver uma correção com redução de volume. Um belo movimento em BRFoods. E aí temos Gafisa, né? Tanuri na parada, troca de comando, o ativo não reage. Parece a BRFoods quando entrou o Pedro Parente, coisa e tal. Existe uma possibilidade de formação de um fundo duplo? É só porque a ação não mostra força, né? Ela é muito tímida, eu não vejo aí no sinal concreto, nem por assimetria. Eu não acho que Gafisa seja uma compra no momento, sendo bem honesto com vocês. Agora vamos aos pedidos do YouTube. Detextres. A primeira ação de hoje é uma ação que conserva uma inclinação, um desenho, né? Um jeitão, assim, autista. Vide gráfico semanal, né? Se a gente traçar talvez uma reta aqui no semanal. Mas é uma ação de fluxo, né? É uma ação que, assim, se tudo subir e tal, ela pode dobrar de preço. Por exemplo, em algumas semanas é uma possibilidade. Mas ela precisa realmente desse fluxo que não tem vindo. Se ela ficar abaixo de 10,33, ela pode sim tocar a CLTA. Trazendo para o gráfico diário, se ela faz um fundo, ela pode disparar 7, 8, 10% numa semana. Ela tem beta em relação ao IBOV, volatilidade. Para isso, deixou um martelete na sexta. Hoje, fraquejou, operou no mútuo. O 10,33 é um ponto importante, mas esse martelete ainda é válido. Estudo confuso, momento de mercado. Momento de incerteza com dois vencimentos. Semana de feriado, CCJ, Bolsonaro comparando o diesel com inflação. Aí vocês querem mais o quê, né? Agora, se eu acho que esse governo vai dar certo, eu acho que vai. Pegou uma situação tão dramática e montou boas frentes em alguns ministérios que vai dar certo, sim. Eu acho que vai. Eu acho que vai, sim. Deixa eu responder um negócio para a minha equipe. Eu acho que a gente vai entrar numa mudança estrutural de muita prosperidade. É o que eu acho. Mas poderia ser um pouco mais fácil, né? Tipo, não precisa ser com tanta emoção, né? Dá para ser algo mais tranquilo. Deixa eu só responder um negócio que a minha equipe estavam me falando aqui, pessoal. Eles estão pedindo para eu falar da imersão. A imersão é o seguinte. Eu não tenho agenda para imersão esse ano. Porque eu tenho outros negócios e não adianta, pessoal. Outro dia teve um aluno que veio falar para mim assim, não. Então, você consegue fazer uma imersão por mês. A pessoa não tem conhecimento de causa, não sabe o trabalho que dá. Então, deixa eu só responder para eles aqui. Tem que ter data que tenha liquidez, não pode ter feriado. Então, aí a gente estava pensando em fazer algo em dezembro. Só que tem uma demanda muito grande e a gente vai ter que tentar arrumar uma data antes disso. Eu não estou prometendo, mas a gente está quase, quase, quase conseguindo alinhar para fazer a imersão. Dias 4 e 5 de junho. Semana do dia 12 não dá porque é a semana do dia dos namorados. A semana de 18 e 19 não dá porque tem feira de Corpus Christi no dia 27. Fazer 25 e 26 pega o feriado na semana do carrinho aberto. Eu acho que vai rolar 4 e 5 de junho. Só que eu ainda não tenho certeza. Em breve, eu... Só que talvez essa imersão, a gente faça alguns dias de pré-lista. Já abra porque já tem uma pré-lista espontânea muito grande. Mas aí eu mantenho vocês informados. Ainda não é uma certeza. Ok? Então, eu falei de Detex, então vamos falar de Rail, pedidos do YouTube. Então, recado dado. A Rumo é uma ação que eu admiro muito quem tem. Quem manteve mão firme ganhou muito dinheiro. Eu não sei se é o momento de comprar o ativo agora. Eu pensaria se ela vier nessa LTA, o que eu acho muito difícil. Dá a impressão que nós temos um fundo duplo. Ela respeitou um topo anterior. A gente pode até marcá-lo aqui no gráfico. 1791. E assim, pessoal. Quem comprar agora, fizer uma compra ousada a mercado, trabalha com stop. Abaixo do 1791, estiver disposto a perder isso para ganhar, de repente, uma bolada e entregar aqui no gap. Pode fazer sentido. A velha história do stop inteligente. A gente trabalha com stop também. Só que stop inteligente. Não stop de bobalhão, que o camarada nem montou o trejo e ainda está pensando em stop. Aí está mais preocupado, como dizia o professor Wanderlei do Schemburgo, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Porra, nem opera. Cara, nem está... Às vezes eu monto a operação em duas, três partes e o aluno quer saber onde dá stop. Eu não sei. Depende da figura formada. Se vai marcar fundo. Se vai marcar topo. Se a operação é na venda. A ação da Croton é uma ação que está frescando, como dizem no Nordeste, tipo a BR Foods. É um baita de um papel, mas não vai. E precisa de fluxo, pessoal. Tem um monte de ombro, cabeça, ombro invertido. Dá para desenhar um monte aqui. Ombro, cabeça, ombro. E acima de R$10,17 ela mostra ainda alguma maturidade. No semanal ainda dá para ler isso aqui como um mastro bandeira, forçando um pouquinho. É isso. É combinar com o mercado. Mas tem tudo aí para fazer um movimento ascendente bem forte. CVC B3. CVC B3 é um ativo extremamente lento. A volatilidade histórica não é tão... Ela tem até subido um pouco. É uma ação que fez um oco. A gente até cantou a bola aqui. É uma ação de qualidade. De repente, aquela história de comprar meio assim com alguma coisa no R$50. Se aplica, se aplica, mas eu tenho outras prioridades no momento, mas não é um ativo ruim. Caso ela feche esse gap aqui, aí até eu só tenho interesse na ação. Mas é difícil. Mas depende se ela descola do mercado. Imagina o mercado forte subindo. Ela vem fechar esse gap mais ou menos aqui em R$47,90. Eu teria interesse. Compartilhando a minha visão com vocês. Aí tem o NIP. Que outro dia perguntaram se era a faculdade. A faculdade não é faculdade. É a Unipar. É uma ação que se você olhar o gráfico sem zoom, ela está de lado num caixote há muito tempo. Desde junho do ano passado. Agora, no curto prazo, pessoal. Camarada que gosta de fazer um trade meio vida louca. Aqui, você tem um fundo duplo. É uma mistura de fundo duplo com pivô meio maluquetes. Aqui é o eixo. Aqui é a cabeça do pivô 39,73. Hoje ela rompeu, só que voltou. Mas se o mercado ficar forte, ela volta aqui. Depende, dá pra entregar nos 4,4. É possível. Não é uma ação pra posição. Seria uma ação pra tiro mais curto na minha leitura. Certo? E aí, pra gente finalizar, falar de BOVA11, que já fechou o IBOV, está num ponto-chave. No caso do BOVA11, está sobre a LTA, que fez fundo várias vezes aí no médio prazo. Podemos considerar, sim, o padrão de hoje como uma ave migratória. O que é a ave? O que é essa bendita dessa ave migratória? É como se fosse um arami, só que o bebê não é verde. Ele é da mesma cor do corpo da mãe. É isso. Então, a ave migratória precisaria trabalhar acima de 90 pra atrair a compra de novo. Assim como na praia, tem algumas praias que o milho verde atrai as belas e saudáveis pombinhas. E tem gente que alimenta as pombas ainda sem saber das consequências. Mas tem muita praia que tem mais pomba do que gente. E, deixando o meu humor ácido e crítico de lado, o que eu acho? Eu acho que vai acontecer isso aqui. Eu acho que nós teremos dentro, em breve, um teste dessa linha que eu vou reforçar aqui em vermelho. É o que eu acho, mas assim, precisa romper 90 primeiro e depois 97,2. Acima de 97,2, eu acho que a CLTB seria um alvo mais provável e natural. Para finalizar, falemos de IBOV e também do índice futuro. O IBOV trabalha pendurado sobre a sua média de 21 no semanal. É duro operar contra barras grandes assim. Mas vender aqui na base, eu acho que também não faz sentido. A venda boa foi lá em cima. No caso do BOVA11 e do índice, não agora. E, pessoal, nós temos, sim, um esboço de um oco invertido. O segundo ombro circulado e nós temos aí um sinal que é um arami. Entre sexta e hoje. Simples assim. Apesar de eu ter consciência que tem sombra superior e que o mercado, para passar alguma confiança, teria que ter fechado acima de 93,305. Mas foi um pregão de alta depois do susto de sexta. Ah, professor, mas a correção é na parte baixa do candle. Mas não está tão perto da mínima e é um arami. Acima de 93,305, eu acho que vem testar a média de 5, a LTA e também esse fundo. Então, 94,100 e 94,200 é o grande ponto a ser vencido. Concentra fundo anterior, média de 5 e essa LTA. É dessa forma que eu vejo. Aí nós temos o mini índice, né, que em alguns momentos do dia oscilava 200 ou 300 pontos em menos de um minuto. Se o camarada é scalper ou day trader tem problema de coração, já tem que deixar uma ambulância ou uma enfermeira do lado. E aí é isso. Eu vejo aqui um possível ombro-cabeça-ombro invertido também. Também precisa trabalhar acima de 93,810 para atrair alguma compra. E acima de 94,200, 94,300, rompendo média de 5, atrairia aqueles compradores de rompimento. Quarto é vencimento. O sinal de hoje é quase uma... Ele não é uma pinça de fundo, também não é uma ave migratória de alta, mas é quase isso. Eu prefiro me prender a esses dois fundos aqui como pontos de referência. Isso hoje vai ter um ajuste, acho que até teve, né, levemente positivo. Eu acho que vai ajustar uns 200, 300 pontos positivos. 200 e poucos pontos positivos favorável à compra, mas não significa muita coisa. E é isso, né. Num gráfico aqui de 60 minutos você vê um movimento lateral, né, na parte baixa aqui de uma forte queda. Eu tracei aqui uma LTB pontilhada, o mercado rompeu, só que não foi. Uma briga meio travada, um pregão bem complexo, assim, mas mantendo 92,505 como fundo respeitado. Então é isso, não dá pra falar muita coisa. Acima de 93,845 eu acho que dispara e vem 95,125. É dessa forma que eu vejo aí, pessoal. Ok? Então saúde e paz a todos, desejo uma ótima semana, amanhã nos veremos no radar se Deus quiser. Bons estudos, não se esqueçam que quarta-feira é vencimento do mini índice e aí nós teremos uma grande movimentação, acho que já desde amanhã. Talvez na quarta, semana de feriado, enfim, volatilidade, né. Então saúde e paz a todos, pessoal. Eu desejo muito sucesso nos investimentos e que eu possa ser uma ferramenta útil, um agente agregador, compartilhando o meu modus operandi, a minha forma de pensar, contribuindo assim com a renda variável e seu desenvolvimento aqui no Brasil. Saúde e paz a todos, sabedoria e muito sucesso. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Meu muito obrigado, valeu. Obrigado.